Olá, eu sou o padre. E é o meu cházinho que não tem o comprimento. A pensaria do Uí que é o meu cházinho a pesada no meu infino, e é o meu filho ou a minha irmã de ex-cona. Eu sou a minha irmã de ex-cona. Eu estou com a minha irmã. É assim? Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.